O Grandalhão Elber não passou para a final, mas foi um jogo espetacular. Coitense, zagueirão o tamanho do cara aqui. Fala um pouquinho dessa partida, bem que vocês lutaram, mas a classificação para a final não veio. É, agradecer primeiramente a Deus, né, velho, por estar me dando a capacidade de fazer o que eu gosto. A gente lutou o tempo todo, vocês mesmos viram. A gente achou chances de fazer o gol, tomou dois gols, iniciou no final. Mas, vamos colocar a cabeça no lugar, velho, eu acho que não é só um campeonato que resume a história desse clube, né, que é o América. A gente lutou até o final, mas não conseguiu. A expulsão ali, não foi? O que ele deu a expulsão? Eu acho que ele foi um pouquinho acima, velho, porque ele me chutou primeiro. Eu não chutei ele, fui levantar para o lance que meu time estava perdendo, então eu levantei, acabei chutando ele sem querer e ele me expulsou, mas é isso mesmo, faz parte. Mandar um recadinho especial para alguém? Para a minha namorada, Maria Graziele. Maria Graziele, fala alguma coisa para ela aí, vai, velho. Não, eu queria falar que eu amo ela e ela é uma pessoa especial da minha vida e tudo que eu estou sendo hoje, agradeço muito a ela que ela está de meu lado, lado a lado. Quando eu choro, quando, que vocês sabem, não é homem chorão. Quando eu choro, quando eu estou na benção, é ela que está do meu lado, então, tchau, meu amor. Então, você chora? Choro, choro. E se tem alguma música que você gosta de ouvir? É, toma no pagode camisa 10, ela gosta muito. Se um dia eu disser que não te amo, é que eu te amo, ainda mais, pode acreditar. Se um dia eu disser que não te quero, é que eu te quero, ou não, não, mas, tenta imaginar, não sei mentir. Meus olhos dizem mais que minha boca, eu vejo que não tem saída, esse seu jeito meio louca, me faz feliz. Amor que vai durar pra toda vida. Eu não me separo de você, mulher, nem se a globaliza um dia me quiser, se não pega a cena eu vencer, fico com você, fico com você. Se no Barcelona eu vou com a camisa 10, fico gris de ouro da cabeça aos pés, mesmo que se isso acontecer, fico com você, fico com você.